Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre o que é dependência emocional. Sei que muitos de vocês já devem ter ouvido falar a respeito desse tema, né? De dependência emocional muitas das vezes nos relacionamentos. Lembrando que a dependência emocional, ela não acontece somente nos relacionamentos. Ela acontece às vezes nas relações de amizade, nas relações entre pais e filhos. Então, não é somente no relacionamento que isso pode acontecer. E o que seria, né? A dependência emocional de outra pessoa. Dependência emocional, ela está ligada, né? Quando você depende emocionalmente daquela outra pessoa para viver e para se sentir bem. É quando você depende do outro para se sentir feliz. Quando você depende do outro para pensar em algum sonho. Quando você depende do outro para tocar, né? Os seus projetos. O que vem acontecendo hoje em alguns relacionamentos. A outra pessoa depende da outra emocionalmente. Então, ela não consegue, né? Viver se não for através do outro. E o que que isso se torna, né? Muito dependente é quando a pessoa deixa de viver a própria vida dela para viver somente a vida do outro. Tornando assim a vida do outro muito mais importante do que a própria vida. Na dependência emocional, o indivíduo, né? A pessoa que está dependente emocionalmente da outra pessoa, ela só se sente capaz através do outro. Então, ela deixa, né? De viver, de conviver. A dependência emocional, ela acontece muito, né? Quando você coloca as suas expectativas maiores na vida do outro. Tornando a sua anulada e convivendo, né? Vivendo somente a vida do outro. Você só passa a se sentir amado e aceito nesse relacionamento quando você está convivendo com as questões do outro. Mas pera lá, né? Vamos entender um pouquinho isso melhor. Quando a gente fala em dependência emocional da outra pessoa, a gente está falando que você se anulou. A gente não está falando daquela questão de que, ah, somos casados e temos projetos juntos, temos sonhos juntos e queremos realizar coisas juntos. Não, não é isso. Quando você está dependente emocional da outra pessoa, você não tem mais projetos, você não tem mais sonhos, você vive somente a vida do outro. Você depende dele emocionalmente pra que você possa se sentir bem. E como isso, né? Pode acontecer nos relacionamentos tanto afetivos, né? Como relacionamento, às vezes, de pai e filhos ou de amizade, né? É muito comum, às vezes, as mães desenvolver uma dependência emocional do filho. Porque ela se torna mãe, né? Tem todos aqueles cuidados dos primeiros anos, toda aquela experiência. Só que a mãe acaba não vivendo mais, não tendo mais a sua própria vida. Ela vive somente a vida do filho. E isso acontece nos relacionamentos. Acontece tanto com mulheres, mas também acontece com os homens. Antigamente, né? Às vezes, a gente tinha aí relacionamentos que eles eram mantidos, né? A pessoa não conseguia romper com o ciclo, né? Desse casamento que não estava legal por conta do financeiro. A pessoa que precisava sair dessa relação dependia financeiramente e aí gerava aquele certo medo, aquela certa angústia de como eu vou viver sem o auxílio dessa pessoa. Hoje, o que é muito comum a gente ver em alguns relacionamentos que precisa ocorrer ali uma ruptura, né? Um término é que a outra pessoa não consegue separar, não mais pelo financeiro, e sim pela dependência emocional. E como, né? Lidar com tudo isso, como resolver isso de você? O primeiro passo é sempre você reconhecer que você precisa de ajuda, é você reconhecer que você tem ali uma dificuldade, uma dependência emocional da outra pessoa. Esse é o primeiro passo, a gente aceitar, reconhecer que precisamos de ajuda. E o segundo passo é buscar uma ajuda profissional, buscar um psicólogo que vá ali trabalhar com você e entender toda essa sua dependência emocional. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou gravar mais vídeo falando a respeito da dependência emocional. Se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão, deixa aqui abaixo nos comentários. Eu vou adorar poder gravar um vídeo pra você e poder, né, contribuir aí com o que você vem vivendo ou com o seu relacionamento. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Clique no sininho pra que você receba as notificações dos novos vídeos, porque toda semana nós temos vídeos novos. Te espero no próximo vídeo. Um beijo!